Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e eu mais teus limites. Eu me sinto tão seguro. No teu colo, ó altíssimo. Não há perrolios, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem portas. Não há perrolios, nem portas que se fechem de pé diante de nós. Não há perrolios, nem portas que se fechem de pé diante de nós. Em que se pede em diante da tua voz Não há doenças, nem culpas Em que se pede em diante de nós E a tempestade se acalma Dando a voz daquele que se confiou Pois a palavra é pura Refundo para os que nele creem